Volta à política, integrantes da CPI do MST visitaram acampamentos sob a direção da Frente Nacional de Luta na região do Pontal do Paranapanema, interior paulista. Os detalhes com David de Tarso. Na primeira agenda externa da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as invasões de terras pelo país, os deputados integrantes da CPI estiveram nas áreas ocupadas pelos movimentos sociais, como o MST, FNL e Mast, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ao todo, oito deputados foram até o Oeste Paulista. Rodolfo Nogueira e Caroline de Tone, ambos do PL, gravaram um vídeo contando o que acharam no primeiro dia de investigações da CPI. E hoje a gente vê aqui as condições subhumanas que esse povo passa, né? A gente tá em loco aqui e é um absurdo isso. Durante o chamado Carnaval Vermelho, os movimentos sociais se mobilizaram e cerca de 2.500 pessoas invadiram propriedades em sete municípios somente no Pontal do Paranapanema, no interior do estado, onde os deputados começaram as apurações. Além de visitar as propriedades, os parlamentares também foram conversar com os delegados responsáveis pela prisão de José Rainha Júnior e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, que, segundo a polícia, são suspeitos de extorquir dinheiro de donos de propriedades rurais. A Jovem Pan News mostrou o caso e conversou com um dos produtores que relatou na época que, para entrar na própria fazenda, era obrigado a pagar os integrantes da FNL para conseguir alimentar o rebanho na propriedade e poder fazer o manejo das culturas. Em paralelo à CPI, aqui no estado de São Paulo, desde quando assumiu o mandato, o governador Tassis de Freitas tem dado celeridade na regularização de terras consideradas devolutas, tudo com base em uma lei sancionada pela LESP em 2022, criada pelo então governador Rodrigo Garcia. O deputado estadual Paulo Fiorillo, do PT, e outros parlamentares estaduais de partidos de esquerda questionam essa celeridade nos processos e acusam o governo estadual de vender terras devolutas a preços bem abaixo do mercado para favorecer fazendeiros. O que nós questionamos é o uso das terras devolutas que poderiam ser, para a agricultura familiar, ser vendidas a preço de banana para fazendeiros que ocupam essas terras de forma irregular. Você tem terras com preços de mercado e que agora o fazendeiro que ocupou, que invadiu a terra devoluta, vai pagar 10% do valor real. E se ele pagar à vista, ele tem um desconto de mais 10%. Nós estamos questionando o que é um absurdo terras devolutas sendo utilizadas para esse fim. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi ingressada no Supremo Tribunal Federal pelo PT para barrar a lei estadual. Nesse processo, na Suprema Corte, apareceram esfavoráveis ao partido dos trabalhadores da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. O diretor executivo do ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, afirma que atualmente 140 processos estão sendo avaliados para regularização fundiária e que toda regularização passa por um rigoroso processo. Ele nega que as terras estão sendo vendidas a fazendeiros por baixos valores. Não é uma venda direta. O fazendeiro que já é proprietário, ele tem que juntar toda a documentação, apresentar o CCIR, o laudo da produtividade, a função social, a matrícula. E dependendo do estágio da ação, ele paga uma porcentagem por esse acordo judicial com o Estado. Começa com 10%, que é o que todas as mídias publicam, mas vai até 40%. A maioria dos fazendeiros estão pagando 30%, 32%. Está sendo uma arrecadação para o Estado milionária, para ser investido em políticas sociais. Muitos Estados fizeram isso que o Estado de São Paulo está fazendo de forma gratuita. Ainda de acordo com o diretor do ITESP, para regularizar a situação e ter posse da terra, os assentados vão pagar 5% do valor da terra nua. Em média, no Pontal do Paranapanema, esses 5% têm o preço de R$ 600,00 por hectare. Levando em conta que cada lote tem 16 hectares, o valor total, que pode ser pago em até 10 anos, é de R$ 9.600,00. Até o momento, foram abertas quase mil matrículas para regularização fundiária, segundo o Guilherme Piai. Somente no Estado de São Paulo, existem 7.200 famílias assentadas, que em vez de ter a concessão da terra, podem ter de fato a posse dela, de acordo com o ITESP.